Recentemente eu participei de um seminário de louvor com o pastor Azaf Borba, meu parente. Nesse seminário ele apresentou para nós o seu livro chamado Histórias por Trás da Música, onde ele conta as histórias de suas músicas. Ali são 60 músicas onde ele conta o que levou a escrever cada uma dessas músicas. E quando ele apresentou eu me lembrei de alguns anos atrás que eu tive uma ideia semelhante de escrever sobre as minhas músicas, não como um livro, mas que eu tivesse, para quando eu estivesse naqueles momentos sem esperança, aqueles momentos de tristeza que todo ser humano, que todo cristão passa, que eu pudesse ler e reviver as histórias, o que me levou a escrever cada uma daquelas músicas. Mas essa ideia tinha ficado no esquecimento e com a apresentação do livro do pastor Eu me vi motivado novamente a fazer isso, só que de uma maneira diferente. Eu resolvi vir gravar para ficar aqui, para todas as pessoas que me seguem e para mim mesmo, para eu ver algumas vezes. E eu me lembrei de um fato bem recente, há dois anos atrás, quando eu ainda viajava a trabalho como representante comercial. Estavam às portas do meu casamento, faltava pouquíssimo para me casar. E quando, numa viagem a Belo Horizonte, eu tive meu carro roubado, sofreu um assalto à mão armada. E eu lembro que faltava seis, sete meses para eu me casar. E ali, para mim, tudo desmoronou, tudo caiu, tudo desandou, tudo aquilo que estava bem planejado, organizado, estava tudo certo para me casar. Para mim, ali tinha tudo ido por água abaixo. E uma tristeza muito grande tomou conta de mim e foram meses duros até o meu casamento, de muitas complicações, de muita dificuldade financeira. E eu lembro um dia que a Carla, ela me ligou, eu estava no interior de São Paulo, estava dirigindo inclusive, ela me ligou e falou, eu não aguento mais, eu não aguento mais o que a gente vai fazer, a gente não vai conseguir casar e tudo está complicado. O que a gente vai fazer e agora? Eu lembro que eu falei para ela, para ela se acalmar. Eu falei, não, se acalma, porque Deus está no controle. Mas, na verdade, eu mesmo não sabia o que fazer. Na verdade, eu mesmo não conseguia me acalmar. E eu lembro que ela chorando muito, ela desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, eu comecei a chorar dentro do carro. Chorei desesperadamente. E eu lembro que eu falava para o Senhor, o que está escrito lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Inclusive, eu tinha dito isso na ligação para ela. Se acalma, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E daí, ao desligar, me veio uma canção no coração. Uma canção que, inclusive, me sustentou naqueles meses difíceis ali. E é sobre essa canção que eu estou falando e a canção que eu vou tocar aqui. Pra te adorar é o meu chamado. Não dá pra viver sem teu amor. Me entregar a tua vontade. Graça que transforma o pecador. E foi na cruz que se entregou Para morrer no meu lugar. Ressuscitou Jesus Venceu E nos meus medos e fraquezas Tua alegria é minha força Tua palavra é alimento Os meus dias são contados no teu livro Da vida A verdade que liberta Encontrei no teu caminho Eu te livre sou Eu te livre sou Eu te livre sou Pra te adorar é o meu chamado Não dá pra viver sem teu amor Me entregar a tua vontade Graça que transforma o pecado Graça que transforma o pecado E foi na cruz que se entregou Para morrer no meu lugar Ressuscitou Jesus Jesus Venceu E nos meus medos e fraquezas Tua alegria é minha força Tua palavra é alimento Os meus dias Os meus dias são contados no teu livro Da vida Da vida A vida A vida A vida A vida A vida A vida Que liberta Encontrei no teu caminho Eu te livre sou 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 Tua alegria é minha força Tua palavra é alimento Eu te livre sou Eu te livre sou Eu te livre sou Hoje livre sou pra te adorar